Olá, estudante! Tudo bem? Então, chegou a nossa aula, a nossa aula das práticas de língua portuguesa. E vocês aí, lembram de mim? Isso, sou a professora Dayana. E nós vamos explorar um mundo feito de textos, lembram? Mas antes, então, eu quero que vocês pensem aí. O que será que nós vamos fazer hoje? É, vamos lá, então! Música Então, pessoal, vocês lembram o que nós fizemos na última aula? Isso! Olha lá, ó, o nosso mapa, né? O nosso mundo feito de textos. Lá está um dos textos que nós exploramos na última aula. Era um infográfico, isso mesmo. Lembram do título? Como identificar notícias falsas. Isso, e nós trabalhamos isso, né? As fake news, o que será que é desinformação. Então, fizemos todo esse trabalho, certo? Então, hoje será que mundo, né? Qual parte desse mundo de textos que nós vamos explorar? Pois é, então, se prepare, porque nós vamos juntos e eu vou te mostrar. Então, olha só, já que a gente está falando tanto, né, de fake news, desinformação, se você recebe uma mensagem assim, ó, você já percebeu essa mensagem ali? Água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus. Outra, ó, você recebe outra mensagem, né lá? Vinagre pode ser usado no lugar de álcool em gel? Lembram que a gente falou bastante que nós precisávamos sempre tomar cuidado em relação às coisas que nós recebemos? Será que uma mensagem assim é confiável? Não tem autoria, né? Hum, quem será que escreveu isso? A gente sempre tem que desconfiar antes de compartilhar. Lembram disso? Isso mesmo. Vocês acham que isso aí é verdadeiro? Hum, nada disso, né? Isso, na verdade, não é verdadeiro, né, gente? Isso é o quê? Isso é falso. Isso mesmo, então, nada de compartilhar coisas assim, né, que a gente desconfia. Agora, vou fazer uma lembrança super importante para vocês. Vocês lembram dessa frase? Epa, peraí, o quê? Isso mesmo, sempre desconfie e lembre dessa frase. Chegou alguma coisa que você achou assim estranho? Olha lá, ó. Epa, a informação causou em você um choque? Surpresa ou raiva? Peraí. Pause, não passe adiante. E o quê? Dedique um momento para investigar a informação, ou seja, pesquise. Então, sempre usa essa frase. Epa, peraí, o quê? Então, é a dica, né? Não esqueça. Olha só, para começar, então, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Esses textos que você está vendo, o que que te atrai mais? O que que, ao bater o olho, você fala, hum, gosto... O que mais me chamou a atenção foi esse aqui. Qual? Qual? Qual texto? Qual deles você acha que mais te chama a atenção? Então, olha lá. Nós temos um cartaz, né, falando o quê? Ali, informando, né, que o uso de máscara em locais públicos é obrigatório, certo? Trabalha a questão de cores, tamanho de letra, tem mais algumas informações ali no rodapé, muda, inclusive, a cor, né, do cartaz. Então, são questões para chamar a atenção do leitor. E, do outro lado, nós temos o quê, gente? Que texto é esse? Olha lá, ó. Tem ali uma pessoa, né, com máscara, né, e está escrito na primeira parte. Minha reação vendo a pessoa com máscara. O que que parece que essa pessoa está fazendo ali com o olhar? Agora, a gente tem que prestar atenção muito no olhar, né, porque a partir do olhar, a gente percebe a reação da pessoa ali, quando está com máscara, não é mesmo? E, olha lá, minha reação vendo a pessoa sem máscara. Então, na primeira imagem, a gente percebe que os olhos da pessoa demonstram o quê? Que ela está sorrindo. Então, olha lá. E, na segunda imagem, que ela está ali, né, meio séria, né, quando a gente vê alguém sem máscara ali, andando na rua, você já pensa assim, nossa, né, pra que isso, né? Mas, enfim. Então, olha só. Nós temos ali um meme. Isso mesmo, um meme. Você aí, recebe muitos memes? Tenho certeza que sim. É. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha lá. Memes. O que fazem? Onde vivem? O que comem? Hoje, aqui, na aula das práticas de língua portuguesa. Vamos comigo, então? Vamos descobrir? Legal, gente. Então, agora que a gente aqueceu, vamos lá. Primeira pergunta do dia. Qual é a origem do termo meme? Isso mesmo. Existe uma origem, né? Da onde veio? Da onde surgiu esse termo? Isso. Vamos descobrir? Então, chegou a hora. É hora da curiosidade. Em Hora da Curiosidade E aí? Então, você pensou qual é a origem do termo meme? Isso. Então, vamos agora descobrir se você não sabe. Olha só, gente. Esse aí é o Richard Dawkins. Isso mesmo. Ele é um biólogo. Olha só. E nesse livro aí, o Gene Egoísta, de 1976, foi a primeira vez ali, né? Uma das primeiras vezes que esse termo apareceu. É. Só que o... O que que acontece? Olha lá. 1976. Será que nesse ano aí já existia a internet? Porque você pode pensar assim, nossa, mas meme? Meme só existe agora, né? Com a internet. Olha só. Ele foi pensado há muito tempo atrás. Até mesmo antes do Richard Dawkins. Essa ideia do meme já existia. Então, olha só. Pensando agora aqui. Na verdade, o termo é mimeme. Isso mesmo. Ó. Origem grega. E tem esse significado de questão de imitação. Isso. Mas, como o Richard queria uma coisa mais parecida com o gene, ele pegou essa palavra e deixou como meme, né? Então, ele que fez essa ideia de reestruturar um pouquinho o termo, né? Não é mesmo? Então, olha só. Então, foi a partir disso. Por quê? Ele estava trabalhando essa questão do gene, da evolução, da replicação dos genes e pensou nisso também na nossa cultura. Porque na nossa cultura nós também replicamos, reproduzimos questões que nos chamam atenção e que parecem que grudam na gente. Não é mesmo? Então, olha só. Olha o que ele fala ali, então. Vamos lá. Quando você planta um meme fértil em minha mente, você literalmente parasita meu cérebro, transformando-o num veículo para a propagação do meme. Exatamente como um vírus pode parasitar o mecanismo genético de uma célula hospedeira. Então, quando a gente fala assim que, nossa, isso aí vai virar meme. Isso aí viralizou. É a ideia do vírus. Olha lá, vem das ciências biológicas, gente. Nós usamos ali, então, termos que vêm dessa ciência biológica, né? Da biologia e usamos naturalmente, né? Por que a ideia de vírus, quando a gente fala viralizou? Porque se espalha muito rápido, não é mesmo? É, os memes são assim. Mas, gente, como eu falei, isso aqui é de 1976. A internet ainda não existia. Mas agora existe. Então, foi preciso fazer o quê? Uma atualização. Então, olha lá, ó. Conte-me mais sobre isso, não é mesmo? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que foi se alterando. Então, naquela época, tinha a ideia do meme ser uma unidade, né? De transmissão ali de um conteúdo. Uma unidade só. Agora tem mais ideia de coletivo. De um coletivo de conteúdos, certo? Porque, geralmente, de um meme, muitos outros podem ser feitos. E um meme só pode sintetizar, ou seja, resumir muita coisa que a gente fala hoje em dia, não é mesmo? Isso aí. Então, olha lá. Representa um coletivo de conteúdos, ideias, comportamentos, uma postura comunicativa. Então, olha só. Mais uma alteração desde aquela época lá. Olha lá. Lembra ali que eu li, quando é tirado ali de um trecho do livro, né? Do Richard Dawkins. Olha só. Ele falava em célula hospedeira. Quando a gente fala assim, que ele falou assim, vou até voltar aqui só um pouquinho, gente. Olha lá. Quando ele fala ali, ó. Minha mente, né? Ela, meme, né? Fértil, né? Chega na minha mente, ele fala que parasita meu cérebro, né? Transformando o quê? Num veículo de transmissão ali, de propagação do meme, né? Exatamente como um vírus, né? Que parasita ali uma célula hospedeira. Mas será que nós, como leitores, e a gente precisa ser o quê? Que crítico, não é mesmo? Agora eu vou voltar lá onde a gente estava. Será que a gente pode simplesmente receber e sair transmitindo? Como um veículo desenfreado ali, como uma célula hospedeira, sem refletir, sem pensar? Nada disso, né? Então, hoje, nós precisamos o quê? De agentes ativos, né? Com intenções e, além disso, nós temos tomada de decisão. Então, quando alguma coisa chega pra você, primeira coisa, lembra do, epa, peraí, o quê? A gente tem que refletir, certo? Então, como leitores críticos que devemos ser, não podemos sair propagando, transmitindo coisas sem pensar. Essa é a ideia atual. Nós precisamos disso. Nós somos atores. Nós coproduzimos a todo momento um meme. Ele chega pra você, pronto, mas você faz o quê? Ah, não, eu vou deixar de acordo com o meu contexto, com a minha realidade, não é mesmo? Isso que é legal. Por isso que você é ator, você é coprodutor daquilo ali. Isso é super interessante. Isso é o que a internet nos proporcionou, né? Essa facilidade. Isso de produção de memes. Agora, né, falando nessa aula de hoje. E, última questão ali, mas não menos importante, refletem estruturas sociais e culturais profundas. Gente, um meme pode trazer ali questões pra nós refletirmos que toda uma sociedade está sofrendo ou passando. Então, pode falar sobre um problema social, sobre uma polêmica, e que são questões, às vezes, muito complexas, mas estão traduzidas ali a partir de um meme, né? Trazendo humor, sátira, ironia. Então, olha que bacana. O poder que o meme tem, né? Legal, hein? Já tinha pensado nisso? Não? Beleza. Então, não tem problema. Mas nós vamos continuar pensando. Agora, então, já que a gente está falando tudo, né, de termo, de origem, de conceito, por que aconteceu isso, de atualização, né? Como um meme surge? Você já pensou nisso? Não? Pois agora, nós vamos ouvir, então, duas professoras que você aí conhece. A professora Michelle, das práticas de matemática, e a professora Vânia, das práticas de movimento. Elas vão dizer pra gente, assim, o que elas acham, assim, como surge um meme, não é mesmo? Vamos descobrir? Eu vou falar um pouquinho sobre a criação dos memes, né? Eu, pelo que eu tenho visto por aí, os memes são criados a partir de uma... de algum acontecimento marcante. Então, as pessoas observam uma foto, uma expressão que ficou engraçada, ou um acontecimento, e começam a comentar sobre aquilo, né, aquela situação, e aquilo acaba virando um meme. Porque muita gente vê, né, é engraçada aquela estrutura, aquele acontecimento, e aquilo fica marcado, e aponta pra esse acontecimento. Então, quando a gente vê o meme, a gente se lembra daquele episódio, daquele acontecimento. Ou então, se a gente não sabe o que que é, a gente busca, vai atrás pra descobrir qual é o acontecimento que gerou aquele meme, que, claro, tem o objetivo também de entretenimento, né? A gente vê aquilo e acha engraçado. Como será que surge um meme? Hum... Acho que todo mundo se faz essa pergunta. Eu acredito que o meme surge de algo engraçado, ou algo bem polêmico. Aí as pessoas, muito inteligentes, com muita criatividade, colocam outras palavras, outras frases, numa outra situação. Aí surge um meme. Olha só, gente. Vocês prestaram atenção em tudo que elas falaram? Você também pensa dessa forma? Pensa diferente? Então, olha só. Elas foram falando algumas questões, e eu fui trazendo aqui pra gente relembrar e conversar. Então, olha só. Primeira coisa lá, a professora Michele falou assim, olha, eu acho que o meme surge do quê? De um acontecimento marcante, né? Então, surgem muitos acontecimentos, muitas coisas no nosso dia a dia que nos marcam, né? Uma informação, uma notícia, alguma questão ali que marca você e traz aquela necessidade de você se expressar, quem sabe, não é isso? Boa. Então, vamos lá. Que mais? Olha que legal. A professora Michele falou também da questão de comentário. O meme, ele pode ser colocado como se fosse um comentário social sobre um acontecimento, uma situação, uma notícia. Então, você, a partir daquilo, você faz uma leitura, né? A partir do seu repertório e constrói aquilo como se fosse um comentário sobre aquela situação. Então, legal. Isso aí. Estamos ali no caminho. Ah, ela também disse assim, e geralmente aquela situação causou curiosidade, né? Então, por mais que você receba um meme aí que você não entende, o que que acontece? Você corre procurar e pesquisar pra entender, não é mesmo? Por quê? Porque é necessário. Porque se não, se você não entender o contexto daquele meme, fica meio complicado, né? Fica meio confuso. Por isso que é necessário pesquisar e entender o contexto da onde aquele meme saiu. E você faz conexões. Então, se você entendeu, você faz conexão com esse contexto que o meme foi explorado, né? Em que ele foi explorado. Você faz conexões com a sua realidade, com o seu contexto de vida. Então, isso que é legal. Isso que vai fazendo com que o meme ganhe significado, que ele tenha sentido, né? Olha lá a questão do contexto. Super importante, gente. Todo meme, ele é recortado ali de um contexto, né? De uma novela, de uma notícia, enfim. Então, ele é recortado ali e se você não entende, não sabe qual é esse contexto, você acaba não entendendo ali a mensagem que o meme quis transmitir. Não é mesmo? Olha lá, outra questão. A professora Vânia falou isso. Ela falou assim, ele pode surgir do quê? De situações engraçadas ou polêmicas, não é mesmo? Isso. Então, ela também vai nessa ideia ali como a professora Michelle fez. e traz a ideia ali também da criatividade. Isso mesmo. Gente, precisa de criatividade para construir um meme? Olha, eu sei que você aí é craque nisso, não tem problema com isso, né? Por quê? Porque quando você tem a ideia, a construção ali do contexto, você entende, você quer fazer uma brincadeira, você quer causar humor e ao mesmo tempo fazer refletir, você consegue sim transmitir aquela sua mensagem. mas criatividade com certeza é fundamental. Outra ideia ali, gente, o coletivo. Então, ali, por mais que o meme ele surja ali de uma certa comunidade, ou seja, às vezes é uma questão específica que eu passo para um amigo, que esse amigo vai transmitindo, que pensa que aquele outro amigo também faz parte daquele contexto e muitas vezes esses memes que nós conhecemos, os mais famosos, eles extrapolaram algumas bolhas. ou seja, aquela comunidade, aquele público em si, construiu, mas ele ganha repercussão grande, e se espalha por todo mundo. E por isso que essa ideia do coletivo, porque às vezes não tem uma autoria única, porque ele é coproduzido, ele pode ter um original, uma origem, mas depois o que acontece? Ele vai sendo remixado, reconfigurado, de acordo com a nossa necessidade ali, do que a gente quer expressar. Outra coisa importante, replicação de conteúdo, ou seja, aquilo ali, eu não consigo, eu não quero que fique só comigo, eu quero que todos vejam, eu quero que aquilo seja manifestado, seja expressado, então eu replico esse conteúdo. Como eu falei, não podemos ser passivos quanto a isso, precisamos refletir, entender o contexto, pensar, nós já vamos falar mais sobre essas questões que nós precisamos refletir, mas isso acontece, o meme, ele é rapidamente replicado, ele é transmitido, compartilhado para muitas pessoas, e chega, tem alcances muito grandes, certo? Legal, então entendemos aí como surge o meme, então agora, já que a gente está falando tanto de meme, chegou aquele momento ali de contar um pouco para vocês uma história, não é aula de literatura, prof, não é, mas chegou a hora de vocês conhecerem a história de um meme, então, vamos aí, conta aí! Conta aí! Conta aí! Conta aí! Olha só, gente, então vocês vão descobrir agora a história de um meme, isso mesmo, quem conhece esse meme aí, olha só, vamos ler ali, então, senhores pais, né, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado, assinado, tia Paulinha, é verdade esse bilhete, é, gente, você aí, recebeu esse meme? Você já conheceu a história desse meme? Olha só, gente, ali ao lado, tem a foto do Gabriel, Gabriel Lucas, isso mesmo, de cinco anos, né, esse meme, é de agosto de 2018, lá em São Paulo, que ele surgiu, a partir do Gabriel, exatamente, o que que aconteceu, gente? Ah, deixa eu só referenciar, essas informações todas, eu estou tirando do Museu de Memes, que é um site, que a Universidade Federal Fluminense, com professores e estudantes, que debatem, estudam, né, o meme, construíram, para nós termos um acervo ali, pesquisas, artigos, enfim, sobre o meme, olha só que interessante, né, porque é um gênero muito disseminado, por isso que eu trouxe para a aula de hoje, eu sei que você gosta bastante, então, só para referenciar da onde, né, estou tirando essas informações, então, olha só, então, o que que aconteceu, gente? Qual é a história disso? O Gabriel, ele estava acompanhando ali uma série, né, enfim, né, alguma série ali que é em desenho animado, e ele não queria perder, ele queria maratonar, você aí já quis maratonar uma série? Pois é, então, ele não queria perder, ele sabia que no outro dia ia passar de novo, vários outros, enfim, episódios daquele desenho, né, e ele pensou assim, bom, o que que eu posso fazer? Amanhã acho que não é feriado, enfim, ele criou esse bilhete, não é mesmo? Como se fosse, olha que legal, ele usou a estrutura do bilhete, né, olha lá, senhores pais, né, e amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado, né, ele deixou a linha aberta, acho que pode ser, ele colocou a assinatura, gente, a tia Paulinha, quem é a tia Paulinha? É a professora do Gabriel, olha só, e, é verdade esse bilhete, e ele entregou para a mãe, Giovana, dizendo que foi a tia Paulinha que mandou, olha só, exatamente, claro que na hora a mãe olhou, né, pensou, ah, tá bom, né, Gabriel, então tá, né, mas ela não aguentou e foi passar para quem? Foi passar para a professora, para a tia Paulinha, como assim tia Paulinha, né, então ela passou ali por um aplicativo de conversa, olha lá, senhora professora Paulinha, por acaso é da senhorita esse bilhete? Gabriel acabou de me entregar, e mandou a foto do bilhete, gente, olha só, o que que o Gabriel, né, causou, a professora ainda falou, senhor, olha lá, vai dar nó até em pingo d'água, já ouviram essa expressão aí? É, quer dizer que o Gabriel, isso aí vai dar trabalho, né, vai dar nó até em pingo d'água, isso aí vai fazer coisas que ninguém imagina, olha só, gente, então, foi repercutindo essa ação do Gabriel, né, e, o que que aconteceu? A professora pegou o bilhete e postou numa rede social, gente, daí ninguém segurou mais, esse, essa informação foi passando, foi passando, sendo transmitida, e foi sendo remixada, reconfigurada de acordo com o contexto, o Gabriel, a mãe, a professora foram chamadas para vários programas de televisão, para entrevistas, para explicar o que tinha acontecido, muitos criticaram, né, essa, essa questão do Gabriel ter tentado ali, é, é, convencer a mãe, né, de que no outro dia não tinha aula, mas a mãe fez toda uma, é, uma reflexão com o Gabriel, em sala de aula também foi feito, né, a segunda, não precisa, né, Gabriel, isso não é correto, né, pensando na questão ética, enfim, a professora trabalhou o bilhete em sala de aula, né, então, ó, em 2018 a gente ainda não estava na pandemia, né, então, ela, aulas presenciais, ela trabalhou ali em sala de aula, né, com a turma, refletiu, reescreveu o bilhete, trabalhou o gênero do bilhete, gente, deu pano para a manga, não é mesmo? E você aí, já recebeu um meme? É verdade esse bilhete? E, como o Gabriel estava em fase de alfabetização, o que que acontece? A linguagem desse bilhete, né, claro, não está na língua formal padrão, ali, né, que nós conhecemos, né, tem alguns equívocos, mas, gente, era uma criança, né, de 5 para 6 anos, em fase de alfabetização, e, o que que aconteceu? Aquela frase, é verdade esse bilhete, né, ela foi conservada, por quê? Porque é a identidade do meme, né, esse fator replicador, que nós, ah, não, isso que é interessante, e você replica aquilo, então, foi consolidado aquela forma de escrever bilhete, sem o LH ali, né, só o L, foi conservado por quê? Porque é a identidade, né, desse meme, então, olha que legal, gente, tô falando ali de, né, que foi assumido, né, essa estrutura do meme, então, olha lá, gente, numa rede social, ó, é uma outra versão do meme do Gabriel, olha ali, ó, vamos tirar esse aparelho ainda esse ano, assinado, seu dentista, é verdade esse bilhete, né, você aí que usa aparelho, já usou, a gente sempre recebe essa informação, não, não, mas esse ano, ó, esse ano vai ficar lindo, e a gente vai tirar, você não aguenta mais ir no dentista e ouvir essa informação, né, e é verdade esse bilhete, né, hum, não sei não, hein, olha o outro, gente, que bacana, olha só, tá escrito assim na plaquinha ali do cachorro, senhores papaizinhos, é, está liberado comer as almofadas da sua casa, da sala de casa, assinado veterinário, é verdade esse bilhete, e aí, gente, você liberou aí? Cachorro pode comer tudo, ó, o veterinário que está falando, gente, é verdade esse bilhete, hein, é, gente, olha que bacana, né, então, cada um vai colocando para o seu contexto, né, para a sua realidade, e replicando, e como eu falei, né, foi conservada a estrutura da frase, né, é verdade esse bilhete, né, com a palavra bilhete ali, escrito sem o LH, por ser a identidade do meme, então, o meme, ele possibilita essa questão da, dessa linguagem mais informal, né, claro que aqui na ideia do Gabriel, né, ele estava fazendo um bilhete super formal para a mãe, né, na estrutura ali correta, mas, claro que ao ser replicado, isso vai se alterando, né, isso que é legal do meme, gente, legal, descobrimos a história de um meme, né, agora, qual é o papel do meme na sua comunicação cotidiana? Você aí, já parou para pensar quantos memes por dia você recebe? Você faz memes? Quantos você compartilha? Isso, então, isso que eu quero que você reflita agora, então, chegou a hora da gente descobrir aí, algumas ideias sobre isso. Olha lá, você vai ouvir as ideias da Júlia, do Arthur, da Marcela e do Eduardo. Vamos descobrir o qual é o papel do meme na vida deles? Então, vamos lá. Oi, meu nome é Júlia e a professora Day pediu para eu responder qual a importância do meme na comunicação cotidiana. Bom, para mim, o meme é uma forma de entreter e também criar relações de entretenção, e ter textualidade. Ou seja, você precisa de um repertório anterior, você precisa entender alguma coisa, alguma situação que aconteceu antes para entender o meme. Então, eu acho que é válido tanto para o aprendizado quanto para o entretenimento. Oi, meu nome é Arthur e a professora Day pediu para eu responder o que é um meme. Para mim, o meme é a expressão usada na internet para descrever uma imagem, um gif, um vídeo que geralmente é relacionado ao humor. Oi, eu vou ajudar a prof. Day a responder essa pergunta sobre o meme. E eu acho que o meme tem um papel de entretenimento no nosso mundo. E às vezes ele pode ser um meme que possa nos trazer um problema social e que faça a gente pesquisar poxa, o que é isso? Mas o papel maior dele eu acho que é entreter, eu acho que é fazer a gente dar risada dessas coisas e eu acho que é isso. Oi, tudo bem? O uso do meme nas formas de comunicação cotidianas é usado geralmente como uma forma de humor. Por exemplo, nós pegamos uma foto ou um vídeo adatório de qualquer gênero e fazemos com que ele fique engraçado. O vídeo ou a foto pode ser com... pode ser até com um sentido triste mas com um meme nós conseguimos fazer com que isso fique de uma maneira que alegre as pessoas. Mas lembrando, o meme nunca é usado para ofender outras pessoas. Então, e aí? Você concorda com eles? Você tem outras opiniões? Então, vai refletindo junto comigo. Vamos lá, então? Olha só, primeira palavra que surge aí, gente. Entretenimento. Todos falaram sobre isso, não é mesmo? Ou seja, essa ideia de divertir, não é mesmo? O meme tem essa conotação, tem essa ideia, esse sentido, né? Mas, olha que outras ideias foram sendo trazidas. A Júlia já falou da intertextualidade, ou seja, aquele meme ali faz você conectar outras informações, outros textos de outras mídias. Pode ser um vídeo, pode ser um gif, pode ser um áudio, enfim. Outros textos vão se conectando para fazerem sentido, muitas vezes, não é mesmo? Ótimo! Outra ideia, gente, super importante, repertório. Já falei isso lá no começo da aula. Se você não compreende o contexto do meme, ele não faz sentido para você. Então, você precisa de repertório, saber qual informação é aquela, por isso que muitas vezes tem a ideia da pesquisa, né? Se você não entende, você tem curiosidade, você vai pesquisar, vai entender da onde surgiu aquilo, não é mesmo? Então, é preciso repertório para entender os memes. Ótimo! Aprendizado, a Julia finaliza com isso, ela fala assim, ah, legal, ele diverte, mas ele também ajuda a gente a ficar mais informado, ou seja, causa ali, né, um movimento que surge, né, aprendizados diferentes, você vai conhecendo, né, informações, notícias, acontecimentos, você vai se inteirando ali do que está acontecendo no mundo. Ótimo, Julia! Outras questões, olha lá, o Arthur foi falando, ele acha assim, que é uma forma de expressão, né, e que aonde acontece isso, geralmente? A partir da internet, né, então ali você tem, ali muitas informações ali, ao alcance das mãos, então, você vai tentando ali, se expressar, né, então cada meme ali, é uma forma de expressão, e uma coisa que ele falou, e todos falaram, né, a questão do humor, isso mesmo, o meme tem essa ideia de humor, como eu falei, só não, às vezes não é só apenas, a questão do humor por divertir, mas também para fazer uma reflexão, uma crítica, então, isso é importante. Problema social, a Marcela trouxe isso, ela falou ali que, muitas vezes, o meme traz uma questão ali, que a gente precisa parar para pensar, um problema, né, uma polêmica, como já foi falado, então, olha que legal, e ela fala assim, isso causa muitas vezes, a ideia da pesquisa, que já foi reforçado, né, então, eu vou querer entender isso, vou buscar novas informações, e, ah, essa ideia da comunicação, né, a gente, a ideia do meme, essa ideia de comunicar, né, eu quero me manifestar, me expressar, isso mesmo, e o Eduardo foi trazendo isso, né, essa ideia da comunicação, ele falou assim, que muitas vezes, o meme, ele é engraçado, sim, mas ele trouxe outra questão, ele falou do cuidado, da questão de ser ofensivo, né, e que nós temos essa responsabilidade, a gente de parar para pensar, será que esse meme é ofensivo, é, será que ele é preconceituoso, então, tudo isso nos faz pensar, então, olha só, como o papel do meme, no nosso dia a dia, é importante, vamos continuar então, gente, olha lá, a anatomia do meme, ou seja, como esse meme é feito, né, aqui eu trouxe uma das versões mais clássicas, né, uma tradicional, a imagem, com a frase ali, em destaque, então, olha só, quem conhece esse meme ali, né, os memes, eles muitas vezes, usam personalidades, vocês conhecem essa pessoa? Ele está muito em alta agora, né, nessa questão pandêmica, é, é o doutor Drauzio Varela, isso mesmo, e, a partir de uma entrevista que ele fez, vários memes, né, com essa ideia do, né, minha filha, foram criados, então, agora aqui na pandemia, né, que a gente não pode ter esse contato mais próximo com ninguém, então, olha lá, vontade de abraçar, né, minha filha, é, isso mesmo, então, olha só, gente, que legal, então, é uma imagem ali, recortada de um contexto, então, assim, é uma foto do doutor Drauzio Varela, né, e, com várias, né, que vão causando reações ali, né, e tal, e, além disso, aqui nesse caso, tem um texto, ali, curto, né, então, que é a mensagem que o autor do meme, o co-produtor do meme quer transmitir, né, então, só que existem formatos variados de meme, gente, então, esse aqui é o mais clássico, o mais tradicional, mas, olha lá, pode, essa imagem, por exemplo, podia vir acompanhada de um áudio, né, podia ser uma imagem em movimento, que a gente já vai ver, que pode ser um gif, né, que é um tipo de imagem diferente, enfim, o design também é sempre pensado, então, ali, a cor da letra, o que chama mais atenção, qual imagem que transmite mais o que eu quero passar pra você, né, como leitor, então, tudo isso tem que ser pensado, né, é a construção de um texto, então, olha lá, gente, diversidade de formatos, então, olha lá, o gif, como eu falei, que é essa imagem que, né, tem movimento, é uma imagem, né, de um formato de imagem diferenciado, o vídeo, ali, eu coloquei em formato de gif, né, mas o vídeo, né, também, ele é muito disseminado, e ele pode ser, né, recortado e transmitido, né, como um meme e tal, os stickers, né, stickers é uma palavra em inglês que quer dizer o quê? Adesivo, as famosas figurinhas, né, gente, que lê nos aplicativos de conversa, rolam soltas, né, e um áudio, pode ser um meme, eu posso atualizar aquela questão, transformar em um áudio, para, é, para aquele contexto que eu quero, né, atingir aquela pessoa, legal, olha a quantidade, a diversidade de formatos que nós temos, ótimo, gente, agora que a gente viu isso, então, vamos para a questão assim, ó, olha só, as principais características, só para ficar bem marcado, gente, o alcance, ou seja, ele é muito disseminado, muito compartilhado, muitas vezes a gente não tem ideia, né, de que aquele meme já alcançou todos os cantos do mundo, quem já recebeu esse, 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 esse meme aí, o, vai para onde? É, ali, como eu falei, a linguagem informal permite, né, no caso ali, vai para aonde, né, precisava do ponto de interrogação, enfim, mas esse meme, ele permite, né, a construção do meme permite essa linguagem informal, nós vamos pensando nisso também, ao longo do tempo, tá bom? Então, olha lá, é um personagem de um desenho animado, né, que foi recortado desse desenho animado, já teve vários outros contextos que ele foi usado, carnaval, aí, por aí, mas agora na pandemia, ele foi utilizado com uma certa crítica, gente, a ideia é assim, tá saindo de casa, criatura? Não é para sair de casa, é para ficar em casa, vai para onde? É, olha só, gente, que loucura, né, então esse meme ganhou novas configurações, novos contextos, né, a síntese, lembra que eu falei que, por mais que ele explore ali conteúdos complexos, é, problemas sociais, acontecimentos, mas ele tem um poder de síntese muito grande, ou seja, ele resume, né, muito, é, aquela ideia, então assim, olha lá, ó, por exemplo aqui, quem já recebeu esse meme ali? É, olha lá, por que você não amadurece? Daí embaixo tem, por que você não amadurece, né, então, é gente, olha só, o legal desse meme era assim, ele foi elaborado numa rede social, e eram apenas as frases, né, era até num contexto de futebol, enfim, e ele foi ganhando novas versões, ganhou a imagem, essa imagem ali é de uma série, é, de outro país, com um personagem, que depois que ficou sabendo dessa disseminação aqui no Brasil, ficou muito feliz, né, que ele tava famoso aqui, enfim, mas olha que legal, né, então, esse poder de síntese, né, que eu quero mostrar assim, poxa, chega, né, a madureza, daí a pessoa fala assim, ai, né, reclamando ali, por que você não amadurece? Ai, pare com isso, né, então, olha que poder de síntese, que às vezes, só essa imagem e o meme podem, é, fazer, né, e o humor, então, olha lá, gente, quem já recebeu esse meme aí? Gente, qual é a necessidade disso? É, então, olha só, né, os animais também são personagens, são muito utilizados ali, né, então, olha só, foi utilizado, falando dessa questão ali, esse meme é muito utilizado nas redes sociais, então, quando algum usuário da rede social queria, é, fazer uma crítica ali, aquela intervenção de outro usuário, falava assim, gente, qual a necessidade disso, né, pra que isso, né, então, isso também, então, sempre tem essa ideia de comunicar, sempre tem essa ideia de querer transmitir alguma coisa, né, então, a questão do alcance, da síntese, e do humor, tá, legal, agora, então, olha lá, gente, vamos lá, o que a gente tem que prestar atenção quando vai ler, então, pra analisar e compreender o meme? A imagem, tá, então, assim, importantíssimo, ver essa imagem, pensar em que contexto que ela foi retirada, a gente vai pensar agora depois na questão do uso de imagem, mas, enfim, né, a linguagem, como eu falei, tem essa ideia de uma linguagem mais informal, né, mas nós estamos pensando nisso também, nessa ideia do meme aqui, nas nossas aulas, né, como que funciona, como é, né, o conteúdo, então, essa mensagem, ela quer sempre, ela tem um conteúdo, ela quer transmitir alguma coisa pra você como leitor, então, qual é esse conteúdo, né, da onde veio, e, como eu falei, né, da onde veio, que contexto, da onde foi retirado, certo, então, olha, para tudo, ó, e fique atento, porque, olha lá, primeira pergunta, vamos lá, pra gente refletir, você compreende todos os memes que recebe ou encontra? Como eu falei, o que que precisa, gente, de repertório, você precisa pesquisar se você não entendeu, né, você vai pesquisar, vai ali, se inteirar do assunto, você já parou pra pensar no direito de uso das imagens utilizadas nos memes? É, gente, a gente tem que pensar nessa questão, o direito de uso, será que essa imagem foi autorizada, aquele personagem, aquela pessoa tá sabendo disso, ela autorizou, olha a responsabilidade que a gente tem, né, olha lá, já falei na responsabilidade, né, como as pessoas podem interpretar esse meme? Como eu falei, você tem que se perguntar, ele passa algum preconceito, ele ofende, ele tem um discurso de ódio, tudo isso tem que ser refletido, certo? E, olha lá, qual é o risco de compartilhar um meme? Onde ele pode chegar? Gente, muitas vezes a gente não tem ideia, mas o meme alcança uma amplitude muito grande, então, olha lá, às vezes a gente perde o controle nessa disseminação, então, cuidado com o que você compartilha, por isso que, olha lá, toda história tem dois lados, então, assim, o meme é uma coisa, um poder muito grande que a gente tem ali nas mãos de comunicação? sim, mas, a gente tem que ter responsabilidade, certo? Sempre se pergunte isso, combinado? Fique atento. Então, olha só, agora a gente vai para o nosso momento, olha lá, fique de olho, chegou a hora de nós lermos alguns memes juntos, vamos lá, então? Olha lá, gente, então, vamos interrogar os memes, isso mesmo, então, olha só, esse meme ali, ó, a pandemia não vai durar muito, a pandemia, dois pontos, essa ilustração, olha só, gente, ó, vamos lá, primeira coisa, qual é a intenção desse meme na sua opinião? vai pensando aí, qual é o contexto que ele está associado? A gente está, né, vivendo muito esse contexto aí, qual é a sua reação ao ver esse meme? O que você sente? E, por que essa frase está sendo usada? Olha só, gente, olha que bacana, então, olha lá, não, a pandemia não vai durar muito não, e embaixo, a foto da pandemia ali, entre aspas, vamos colocar, gente, quem é essa personalidade? É a rainha Elizabeth, não é mesmo? a rainha da Inglaterra, e ela é conhecida ali, por ela quebrar vários ali, recordes, sabe? Então, olha só, ela é uma, ela é a atual monarca com o reinado mais longo, então, ela sumiu lá em 1953, ela já tem 68 anos de reinado, e agora ela já é a rainha mais longeva, mais antiga, ela tem 95 anos, então, assim, ela tem essa ideia de eternidade, de ser imortal, e parece que é isso, né, que a pandemia, que, né, ela não acaba nunca, né, gente, não é essa ideia que a gente tem da pandemia? Ah, não, vai acabar, vai melhorar, não, piora, né, então, assim, olha que interessante, né, essa junção, né, do contexto da pandemia, com a foto, no caso ali, de uma personalidade, que tem essa ideia de longevidade, de eternidade, ou seja, né, de ter longa vida, né, então, isso aí, e ele causa o que? Ele causa humor, enfim, o que que você, você riu, é, então, eu sei que é um contexto complicado, mas aqui o meme faz essa questão, dessa crítica, né, é um sentimento que nós temos, não é mesmo? Ótimo, próximo meme, olha lá, gente, já recebeu um desses? Tem várias versões, né, olha lá, o que queremos? Aproveitar o final de semana, e quando queremos? Acordando sábado, às quatro da tarde, não dá, né, gente, como que você vai aproveitar o final de semana, acordando às quatro? Então, olha que legal, né, esse meme também, ele surgiu ali, de uma artista, né, que construiu as tirinhas num blog, e foi sendo disseminado, e construído, e replicado, e reconfigurado, de acordo com o contexto, certo? Então, olha lá, pense sempre em todas essas perguntas, tá? Ou porque essa frase está sendo, anusada, qual é o contexto, enfim, né, a reação que você sentiu ali, te causou o quê, né, você riu ou não, e a intenção do meme, né, então, olha que legal, né, aqui sempre faz essa questão de brincar, né, a gente sempre quer alguma coisa, mas, né, a ação não é sempre a, o que vai ajudar você a alcançar o que você quer, então, né, olha que legal. O último meme de hoje, gente, que na verdade é um gif, né, então, olha lá, esse aqui, é o John Travolta, um ator, certo? ele foi deslocado, certo, na verdade, essa procura dele, né, que é o John Travolta ali, confuso, né, onde estou, quem sou eu e tal, foi retirado de um filme, que é o Pulp Fiction, isso, e ele foi deslocado para vários outros contextos, aqui no caso, né, ali, ó, ele está numa sala de aula, né, mas não tem ninguém, né, o que é isso que está acontecendo, né, gente, momento pandêmico, né, maioria das escolas, né, agora que está retornando a questão do híbrido, né, um pouco em casa, um pouco, mas assim, a maioria das escolas ainda estão fechadas, enfim, né, então, essa ideia aí não tem frase nenhuma, né, então, a ideia de você ler essa imagem, né, que diz muito, né, então, esse John Travolta confuso, né, ué, né, meio perdido, né, o que está acontecendo, né, e tal, início de pandemia, talvez, né, nossa, né, não tem ninguém aqui, isso aí, então, sempre pense nisso, pense nessas informações ali, nessas perguntas, tá, e agora nós vamos para o nosso Aprendemos Hoje, vamos lá, então? Então, pessoal, o que nós vimos hoje, não é mesmo? Então, olha lá, a gente falou sobre a origem do termo meme, né, que veio lá da biologia, foi ressignificado, né, reconfigurado para o nosso contexto atual, atualizado por vários autores, né, enfim, né, essa questão do conceito atualizado, que eu já acabei de falar, compreender como um meme surge, né, ouvimos várias opiniões, refletimos sobre isso, né, como surge um meme, né, de onde vem, né, esse texto, né, e identificar suas principais características, falamos da questão ali, do alcance que ele tem, do humor, que ele é muito, que é muito presente no texto, né, da questão da síntese, né, que ele consegue resumir ali, todo um contexto, né, e, às vezes, muito complexo, né, ali, naquele texto específico, que é um texto bem, é, enfim, resumido, síntese mesmo, né, com imagem, gif, áudio, enfim, então, olha que bacana, então, nós fizemos essa ideia ali, de uma análise, de uma leitura de vários memes, e, não quero que você esqueça disso, tá, sempre se pergunte, sempre faça aquelas perguntas ali, quando chegar um meme pra você, combinado? Ah, já que a gente tá falando tanto de meme, olha lá, ó, me solta, preciso mandar esse e-mail, né, então, olha só, gente, ó, oficinasdointegral, arroba gmail.com, peça aí pro seu responsável, né, pros seus responsáveis, e mande um e-mail pra nós, né, falando ali, qual é o seu meme favorito? Ah, mas se você não quiser mandar meme favorito, não tem problema, faça ali, uma interação comigo, fale o que você quer aprender, nas práticas de língua portuguesa, se você gostou dessa aula, enfim, me ajude lá, combinado? Então, olha lá, não deixa ninguém te segurar e manda esse e-mail, fale com seus responsáveis e mandem, certo? E, pra nós finalizarmos, olha lá, antes, né, eu não acompanhava as aulas das práticas de língua portuguesa, agora, eu acompanho, espero que você tenha saído assim dessa aula de hoje, e eu te espero na próxima aula, pra nós, é, explorarmos muitos textos, certo? E olha lá, gente, o nosso mundo de textos, o nosso texto de hoje, o meme. Até a próxima aula, pessoal, tchau, tchau. Tchau,